Começam hoje os pagamentos de dezembro do Auxílio Brasil. O benefício ultrapassa 13 bilhões de reais. O repórter Pedro Moreira traz as informações pra gente. Bom dia, Pedro. Olá, Mara. Bom dia pra você, bom dia a todos. O calendário de pagamentos começa hoje, dia 12, pra quem tem o final 1 do número de inscrição, do número de identificação social, o NIS, e segue até o dia 23 desse mês. Em dezembro, registra um novo recorde para o programa. Ao todo serão 21 milhões e 600 mil famílias beneficiadas, quase 67 mil a mais do que novembro, do que no mês passado, e com um benefício médio de 607,14 reais por família, O total em pagamentos vai ser de cerca de 13 bilhões de reais. Dentre as famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, 5 milhões e 950 mil também recebem o auxílio gás, no valor de 112 reais. A região nordeste do país segue sendo, segue em primeiro lugar no número de famílias beneficiadas, são cerca de 10 milhões de lares beneficiados por lá, e a Bahia é o estado, é a unidade da federação com o maior número de famílias beneficiadas, cerca de 2 milhões e 600 mil. Mara. Obrigada por suas informações, Pedro.